Agradecemos muito a você que está cuidando da sua saúde nesta época de pandemia. Este vídeo vai ser visto em outras ocasiões, há dois anos, três anos, quando esta pandemia tiver acabado. Mas todos nós vamos nos lembrar dela. Ela vai mudar drasticamente, muitos comportamentos do ser humano já tem mudado e vai mudar mais ainda. E nós queremos dizer que você deve se cuidar bem, não saia de casa desnecessariamente, que você possa se cuidar lavando as mãos, com água e sabão, 20 segundos, dizem os especialistas. E com álcool gel também, 20 segundos. Então é muito importante, use máscaras, esteja bem aparelhado aí, tá bom? Cuide-se, cuide-se, cuide-se. Vamos lá, capítulo 8, então. Este capítulo é bem interessante, porque aqui, já comissionado, com a confirmação da sua comissão, Deus lhe diz, olha, vai lá e fala com o rei. Ele falou com Acás. Acás fez a sua aliança com a Assíria e não fez a sua aliança com o Senhor. E Deus disse assim, através do profeta, vai custar caro essa sua decisão. Toda decisão nossa tem uma repercussão, positiva ou negativa. Nunca fica do mesmo jeito, viu? Embora a gente use muito a expressão, ficar em cima do muro, né? Ficar em cima do muro é tomar uma posição, sempre, né? E tem uma consequência. Tudo que a gente faz aqui tem uma consequência. Você queima lá o lixo no quintal, faz uma fogueira alta, vai embora a fumaça. Não estou criando nenhum problema, não estou devastando nenhuma floresta, mas isso daí contribui 0,0000 para queimar essa camada de ozônio, eu tirar a camada de ozônio, não sei qual a expressão melhor aí técnica para isso, mas para acabar com a camada de ozônio. Isso é prejudicial para toda a Terra, para o sistema todo. Então, tudo que você faz tem uma repercussão. Tudo tem uma repercussão. Aqui, então, o que a casa escolheu, de uma maneira mais prática e tal, eu vou terceirizar essa minha proteção, né? Tirar de Deus. Bom, os Ias, Jotão, não fizeram muita diferença espiritual no povo de Deus. E agora a casa recebe esta herança. A Bíblia diz terceira e quarta geração, né? É assim, a gente vai semeando, os filhos vão colhendo, vão semeando e a coisa não muda. É triste isso. Mas aqui aparece um aspecto bem interessante. São algumas divisões que eu fiz aqui. Do primeiro verso até o 4, do 5 até o 16, do 17 ao 18 e do 19 ao 22. São quatro momentos, quatro profecias, quatro mensagens que Isaías dá para o rei, para o povo, para todos. Então, veja bem, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira legível. Então, escreva, coloque um outdoor, faça um outdoor para que o povo possa ver quatro palavras. Não vou dá-las em hebraico, não é o caso aqui. Rápida, despojo, presa, segura. Parecem palavras soltas, mas tem tudo a ver com aquilo que aconteceria com estas duas nações. Uma era o reino do norte, Samaria, os Efraimitas. Mas a Assíria, que queriam derrotar Jerusalém e todo o reino do sul, né? O Judá como um todo. E a gente fala na capital, porque tendo a capital tem tudo depois mais facilmente, né? Mas eles também comiam pelas beiradas, como a Assíria também vai fazer aqui. Mas então, está profetizado aqui. Fui ter com a profetisa, possivelmente sua esposa, Isaías, né? E ela concebeu e deu à luz um filho. Então, essa é a história do capítulo 7, 14, né? A primeira visão. É um filho. Um filho de Isaías. Essa é a mais aceita. Eu aceito esta interpretação aqui. Um filho para Isaías. Então, me diz o Senhor, põe-lhe o nome de Rápido Despojo Presa Segura. Não colocou o nome de Emanuel. Ninguém se chamou Emanuel. Porque essa é a segunda versão. O senso da profecia é que Deus estava com eles. Deus estava com eles. E eu vou dar uma prova. Vai nascer uma criança. E aqui vem antes que esse menino saiba dizer pai, papai, mamãe. Então, as riquezas de Damasco, a capital da Assíria, né? E os despojos de Samaria, que era o Israel, diante do rei da Assíria, seriam colocados diante do rei da Assíria. Porque a Assíria, a Assíria, lá do Eufrates, lá do outro lado, é que acabaria com esses dois reinos. Acabaria. Em 732, isso aí começou. E depois de mais ou menos aí uns 30 anos, a coisa veio para Jerusalém também. Em 732, começa isso. Mas o reino do norte foi devastado. Samaria ficou muito enfraquecida. Mas não foi tomado, destruído totalmente. Só em 722, que o reino do norte acabou, foi aniquilado pela Assíria. Então, ele está colocando aqui, rápido, despojo, presa segura. Pronto. Seria uma destruição total para esses dois reinos. E a Assíria faria essa destruição. Então, está bem claro aqui. Eles estão falando aqui em 734, por aí. E em 732, acontece isso. Em 722, a destruição é total do reino do norte. Já em 732, Damasco, a capital, já tinha sido devastada. Depois, dez anos depois, várias lutas em Israel, Samaria foi destruída também. Então, a segunda mensagem, vai aqui do 5 até o 12, se divide aí em umas duas partes. Mas falou ainda o Senhor, dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, aqui, a água de Siloé se torna um símbolo de Deus, do reino de Deus. As águas tranquilas, que correm brandamente, essa é a confiança. Aquele que confia em Deus tem que viver tranquilamente. Mas o povo desprezou isso. Olha, eu vou, não vou buscar a ajuda de Deus, vou buscar a ajuda do inimigo. A minha avó dizia, eu já falei aqui, acender uma vela para o diabo e outra para Deus, porque daí eu fico bem com os dois. Vai que o diabo me faz alguma coisa, então eu acendo uma vela para ele também. Vai que Deus, então eu também acendo, então para ficar bem assim. E a palavra tem uma resposta para isso. Eu não sabia na época para dizer para ela, mas ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Olha, um homem que tem duas mulheres, vai amar uma mais do que a outra. Alguns que conseguem até manter duas, três famílias. E isso é incrível, como há pessoas que têm mais de uma família. Homens que têm mais de uma família. A mulher se torna um pouco mais difícil, por causa dos filhos e tudo mais. Mas a gente vê de tudo por aí. A gente vê de tudo por aí. Ninguém consegue amar a dois senhores. Vai amar um mais do que o outro. É incrível isso. Então, olha, vocês preferiram não ficar dentro aqui das águas tranquilas, da confiança em Deus, desse momento especial da vida, especial que eu tenho para cada um. Então, fala dos rios que correm e se estar derretendo de medo diante de Rizim e do filho de Remalias. Quer dizer, da Síria e de Israel, do Reino do Norte. Vocês estão morrendo de medo, mas o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrate, fortes e impetuosas. Aqui está o reino da Síria. Vai vir sobre eles. E fala aqui, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria. A profecia está bem clara aqui. Está bem clara. Com toda a sua glória, as águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Então, agora não é só com a destruição do Reino do Norte e a Síria com o capital em Damasco. Agora tem que ver com vocês também. Assim, penetrará em Judá, verso 8, inundando-o. E passando por ele, chegarão até o pescoço. Quer dizer, que não vão acabar, né? Mas vão destruir muito. Não vai ser exterminada. Então, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra. Ó, Emmanuel. Ó, Deus conosco. Mas Deus está conosco. Ele diz assim, mas Deus está conosco. Mas isso vai acontecer. Por causa da desobediência, tem uma consequência. E a parte mais linda aqui, começa agora, 9 a 22. O Senhor é nossa esperança. Vai dizer assim, os povos estão enfurecidos, mas vocês vão ser despedaçados. Dai ouvido todos os que sois de países longínquos, singivos, e sereis despedaçados. Singivos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Pergunte para Deus. Não pergunte para o horóscopo, leitura da mão e tantas outras coisas, porque vai terminar com esse assunto aqui. Perguntem para Deus. Porque Deus é conosco. Conosco quem? Com ele e os seus discípulos. Porque com o povo de Israel? Não. Tendo forte a mão sobre mim, ele diz, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo. Esse povo está completamente errado. Está completamente errado. Ele diz assim, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Não os outros, não façam isso. Ele vos será santuário. Vai ser a pedra de tropeço para os outros. E também para vocês, se vocês não seguirem. Não é laço, armadilha. O verso 16 diz assim, Reguarda o teu testemunho. Sela a lei no teu coração, ou no coração dos meus discípulos, Senhor. Esperarei no Senhor. Pois ele diz assim, Eis-me aqui, Senhor dos exércitos. Olha só, agora termina dizendo, Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que xiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos se consultarão os mortos? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Já falou a Eclesiastes aqui, já uma porção de texto, mas é que confirma, vocês vão consultar os mortos? Isso não tem lógica. Quer dizer, vocês abandonam a Deus, não querem os sinais de Deus, a Cabe falou isso. É uma hipocrisia, não quero tentar a Deus. Não, mas Deus quer lhe dar um sinal para dizer, eu estou com você. E aqui, então, vocês vão buscar superstição. Quanto mais longe de Deus, mais longe de Deus. Eu não estou em Deus, eu estou longe de Deus. Aí diz assim, então, a lei é o testemunho, se eles não falarem, desta maneira, jamais virão a alvo. Quer dizer, você quer o quê? Você quer buscar? Você já buscou a Síria, que vai acabar destruindo vocês. Vai destruir Damasco, da Síria, vai destruir o reino do norte, e vai comer pelas beiradas aqui. E destruiu uma porção. Destruiu uma porção. Trinta anos depois, ainda a gente via essa situação. Aí entra Sinarqueribe, a história vai longa, Ezequias, a história vai longe, ainda por aqui. Então, ele diz assim, os que rejeitam, passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, os que rejeitam. Por quê? Consequências. Não quiseram a Deus, se serviram dos necromantes, se serviram dos povos fortes, do Eufrates, que vêm para ajudar vocês, mas eles vão fazer de vocês servos. Cuidado. E assim Deus diz para nós também, para que buscar outra fonte? Eu sou a fonte da alegria, da esperança, da misericórdia, do juízo, da justiça, e você busca outro? Não busque nem em si mesmo, busque em mim. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos buscar sempre desta fonte maravilhosa que é o Senhor. Nós queremos desfrutar desse Teu grande amor, ter esta experiência profunda com a Tua Palavra e ouvir a Tua voz ao lermos as Escrituras, ouvirmos a Tua voz no silêncio da oração, na meditação, mas nós queremos ouvir a Tua voz e nós não queremos trocá-la por nada neste mundo. É isso que queremos, Senhor, que desejamos. Em nome de Jesus te pedimos amém.